E aí E aí E aí E aí E aí E aí É louco né, vai a onda de jeito né cara Isso aí cabe no meu biquinho, eu saio de aqui E aí agora ó E aí E aí E aí E aí E aí Saber que Partiu É triste demais Só Deus Sabe a dor que causa Falta que você faz O seu retrato Lembranças me traz Só Deus Sabe a dor que causa Falta que você faz Falta que você faz É O seu retrato Falta que você faz Quando eu mais Precisei de você Você estava ali Sempre pra me socorrer E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E aí E o que era uma pequena amizade Agora é uma manada De amor que eu sinto Ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade Nossa amizade Não vai ter fim Mas hoje Mas hoje eu sei que a nossa história A história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre E nós vamos Sem me avisar Como você foi Yeah E o seu lugar fácil ficou E agora um simples chão Se tornou Se tornou Com nenhum Adeus Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa Falta que você faz O seu retrato Lembranças Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa Falta que você faz Falta que você foi Falta que você foi Falta que você foi Falta que você ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL